Bora lá dar uma pescada galera Galera Você está vendo ó O rio encheu, sujou Ele está abaixando agora E eu botei o caiaque na água para dar uma pescada Vamos atrás dos peixes de couro galera Vamos tentar os peixes de couro aí Vamos ver o que vai dar A intenção é os peixes de couro Certo? E quem não for inscrito aí Se inscreve, comente, compartilhe aí pessoal E muito obrigado a todos vocês que estão vindo Galera, a gente entrou em 17 países Que estão assistindo a gente 17 países galera A gente nem acreditava que ia chegar tão longe Com esse canal simples aí para vocês Mas graças a vocês galera, esse canal aí está crescendo E eu agradeço de coração Vamos fazer ele crescer cada vez mais Para todo mundo aí Ficar Ficar de olho no Pesca Aventura Ok? E um grande abraço ao nosso amigo brasileiro aqui Que são 80% Do canal É São Brasileiro Tá galera E Se eu der um abraço para uma região E a outra vai estar me cobrando Então fica um abraço para o Brasil todo Peço que a Aventura está abraçando o Brasil todo É nóis Bora pescar que vocês merecem ver peixe Olha o tamanho da saicanga aí pessoal Olha já o tamanhão da saicanga aí galera Olha só Olha só Nossa saicanga vede de respeito já né pessoal Bonita mesmo Bonita, bonita, bonita Vamos soltar ela né pessoal Vou mostrar ela pra vocês e vamos botar ela pra vida Olha só galera Bonita essa saicanga Olha os dentão dela aí galera Olha o tamanho dos dentes do bicho aí Vai pra vida Isso aí Primeiro já tem galera Tem um corre que desce galera Vamos dar uma tentada na Na saída dele aqui Vamos ver se pegamos algum peixinho aí Aqui a água sujou demais Demais, demais, demais Tá vindo água preta, água sério preta Tá muito suja a água Vamos ver que a gente consegue pegar aí Desceu viu né pessoal Quero ver a gente subir depois Vem um grande pessoal Vem um grande pessoal Outra bichão Olha a galera Primeiro bagrão aí pessoal Primeiro bagrão aí galera Olha só Tamanhão do bicho Vai tá fazendo a soltura dele Ok pessoal Olha pessoal Vamos soltar ele aí Vamos ver como é que ele vai sair Beleza Beleza Foi tranquilo embora Bora pegar mais né pessoal Foi pro pau galera Foi Foi pra tranqueira Vamos esperar soltar Ele tá Ele tá lá no alzal Vamos ver se ele vai sair É que ali é uma pedreira Ali galera É cheio de pedra ali De loca Esses coisas ali Deixei ele correr demais Ele foi pra baixo Vamos esperar uns minutos Já foi pro rosco de novo Galera É isso que nós temos usando Aqui a água tá muito suja Temos usando bom e velho fígado De galinha aí Ok Tá bagagem Certo A gente pegou aquela saicanga Lá com o fígado de galinha Também Tem o massinha Massinha aqui Essa receita da massinha Que eu tô usando também Que Não tá dando resultado Tá no canal aí A massinha do canal E Que a água tá muito suja A minhoca tá difícil Aqui na nossa região Não tem minhoca E aí a gente partiu Pro fígado de galinha Certo O bagre É Peguemos aqui galera A varinha de bambu aqui Nossa Apareceu o nosso amigo aí galera O chorão Nossa Isso aqui tem um ferrão Galera Que vocês nem imaginam Deixa eu mostrar direito pra vocês Olha aí Olha só Vai pra vida Isso ali tem um ferrão Que vocês nem imaginam Doído Doído Pra caramba A gente tá com o mulinete Também tá com a varinha De bambu Armada aqui galera No poço aí Tá trocando de ponta agora pessoal Vamos descer mais um pouco o rio Vamos lá naquela outra volta Lá embaixo Ver se conseguir emitir alguns peixinhos É pessoal Mais um pontinho aí Vamos ver Vamos ver se vai sair alguma coisinha aí pra vocês Pra alegrar o pescador aí Que tá Batendo Isca o dia todo aí Opa Acabou de escapar um aqui E me enrolou tudo Minha vara aqui Vamos ver se sai alguma coisinha aí nesse ponto aqui Senão a gente vai Vai tá indo descansar Vamos ver se sai alguma coisinha aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, galera. Vira a pescaria aí. Não deu boa, mas tá valendo. Que vale a diversão. Vou mostrar alguma coisinha pra vocês, né, pessoal? Vira a chegada aí. Lavar o caique, subir o caique no morro aí, o caiaque, subir o caiaque no morro aí, agora juntar o resto do material e partir casa. Um grande abraço a todos vocês aí. Um grande abraço a todos vocês aí. Ó, ótima semana. Que Deus possa abençoar cada lar de vocês aí que estão assistindo. São os votos da família. Peço que aventura vão meu J3 pra você, ok, galera? Fica com Deus. Olha só, galera. Abraço, pessoal. Tchau. Fui.